Olá amigos e amigas do canal da Classic Carros, agora eu vou apresentar para vocês esse Chevrolet Classic ano 2011, um carro 1.0 flex, um sedã econômico que todo mundo já conhece, tem a tradição e a qualidade da Chevrolet é um carro semi novo, que você pode negociar diretamente com o proprietário lembrando que é só acessar vocedecarro.com para ver mais fotos, enviar sua proposta e fazer simulação de financiamento, este é um semi novo Classic LS 1.0 flex 2011, com pneus novos rodas aro 13 com calotas, só na Classic Carros você vê todos os detalhes do veículo que você está interessado a parte interior é um sedã compacto com vidros elétricos dianteiros temos aqui o acabamento das portas e tecido, acionador dos vidros elétricos, acionador de farol e farol esnebrina vamos mostrar mais detalhes do painel para você um carro com 199 mil km, quase 200 mil km, mas é um semi novo, revisado em mecânica especializada vale a pena entrar em contato com o proprietário para saber o histórico e conhecer melhor o veículo aqui nós temos ar quente e desembaçador traseiro um som, não é original, câmbio manual de 5 marchas porta-objetos um carro compacto para você que busca economia, bom custo benefício para o dia a dia aqui está a parte traseira, também acionamento do vidro manual na parte traseira encosto de cabeça para duas posições o carro leva até 5 ocupantes, sendo 3 aqui atrás o cinto de segurança central, ele é lombar apenas lembrando que esse Classic você pode visualizar o preço e falar com o proprietário diretamente no nosso site para você de carro.com esse carro conta com a chave comum temos o alarme mas a abertura também é pela chave oferece um ótimo porta-malas é um carro para você que precisa levar bastante bagagens, fazer uma viagem eventual mas não quer abrir mão de economia lembrando que nossa loja fica em Campinas na rua Carolina Florencio 410 no Guanabara o nosso telefone é 19-3243-6665 você pode se informar através dos nossos consultores também opções de financiamento e troca é isso meus amigos essa é classificar os negociando veículos e fazendo amigos então